Querida Benita da Silva, que também quer externar o seu abraço ao Estado do Piauí. Seu presidente, senhoras e senhores deputados, convidados, quero agradecer a iniciativa do nosso deputado Assis e cumprimentar o nosso governador Wellington, que é a autoridade máxima do Estado do Piauí, que aniversaria de uma atitude da qual todos nós brasileiros e brasileiras temos conhecimento. A escravidão que marcou a vida do povo brasileiro e principalmente do negro e do indígena. O indígena porque aqui estava e os negros que foram praticamente trazidos à força, morrendo, nós sabemos, nos navios negreiros da vida. E hoje, estar aqui com vossa excelência, nesta iniciativa, é mandar também um abraço àquele povo carinhoso, maravilhoso, que nos recebeu tão bem quando lá estivemos com a caravana de Luiz Inácio Lula da Silva, deixando também aqui os meus agradecimentos, meu coração aqui ao meu querido Assis, ele sabe que eu amo demais, e dizer ao Piauí que nós estaremos sempre, ainda que seja do Rio de Janeiro, com esse olhar voltado para a história do Brasil e estar em Piauí. Muito obrigada, senhor presidente, por ter me concedido um minuto.